Fala, rapaziada! E aí, belezinha? Como é que tem as coisas? O seguinte, o BMW 540 voltou, tá? Pra fazer mais algumas coisinhas e foi detectado. A junta da tampa de vaúla que foi trocada tava com vazamentinha. Nós fomos verificar o que era e tava espanado um dos parafusos, a rosca do parafuso, abrindo a capa do comando. E o que precisa ser feito? Uma rosca nova, trocar a capa do comando, como isso não acha mais e ele já tá ajustado pra aquele comando, o que a gente faz? A gente liga pro Rony. O Rony é um cara que é especializado em rosca. Certo? Quando a rosquinha tá espanada, bicho, é ele que vem e resolve. Esse aqui é meu amigo Rony. E aí, Rony? Belezinha? E aí? O que nós vamos fazer aqui? Então vamos lá. Aqui tá espanou as três. Aí tá espanada. Eu vou passar uma broca, passar um macho especial e vai voltar a medida original. No caso aqui é seis milímetros. Então você vai colocar um helicóico em cada uma. Um helicóico é a rosca postiça. Então vamos ver como é que é o procedimento aqui? É um incerto, né? Passa a broca. E agora passa o machinho na medida do helicóico. Na medida do helicóico. Na medida do helicóico. Ui, peraí que eu vou filmar isso já já. Coloca um olhinho. Uma olhinha da casa, hein? Um olhinho full de corte. Um olhinho full de corte. Valeu, abraço. Chegou o final de curso. Então abriu o buraco. Então ficou uma rosca bem mais grossa agora. Aí ele vem com uma pecinha que chama helicóico. Ela é feita de aço. Tá vendo? E ela preenche essa rosca. E aí ela vai dar a diferença. E vai voltar a ser a rosca de tamanho original. Aí eu vou sentir... Ah, eu tenho uma live mesmo. Aí eu tô com esse. Vamos ver, essa hora vai ser até melhor. Dá pra quem? Salve. Dois. Não, falta de quem não. Então vamos lá. Já tá passando já. Na terceira capa. Rosca limpa. Aplicação do... Aplicação do... Agora... Pra colocar... Aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó. É uma ferramentinha com corte. Tá? E ele tem no fundo dele esse cortezinho. Então coloca no aplicador. Tá vendo? Pra fazer com que ele... E aí vai rosquear ele aqui, ó. Ela vai até o final até ele quebrar. Você quebrou ele, Romilão? Esse aqui, no caso... Ah, não vai dar? Ele é raso, tá vendo? A rosca do... Mas tem alguns casos que quando é mais profundo... Isso. Quando é mais profundo eu quebro ele pro parafuso passar. Ele tem um... Ele tem um... Isso. E esse mancal aqui é um mancal diferente, que ele tem um canalzinho de óleo. Então eu tenho que colocar o helicói pra baixo do canalzinho de óleo pra lubrificação de alguma coisa. E no caso ele já encostou o guia dele lá no fundo. Então não tem... Não tem espaço pra quebrar ele. Porque ele já bateu. Mas quanto a isso não tem perigo porque ele tá no fundo. Ele já encostou no fundo. Então o parafuso não vai mais pra baixo. Gente, agora eu vou fazer a aplicação dos outros dois. Olha lá. Esse é o prisioneirinho que vai... Isso. Zerado. É. Originalzinho. Vai fazendo os outros dois agora. Então fica a dica. Quando eu precisar de alguma coisa eu vou deixar o telefone do Rony no nosso canal. Quando eu precisar de alguma coisa é só ligar pra ele. Certo, Mr. Rony? Tchau, tchau.